Olá, bom dia ou boa tarde, depende do horário que vocês assistirem este vídeo. Pessoal, este vídeo é de suma importância, vocês acompanharem ele até o final. Eu vou passar aqui sobre tudo sobre o Bolsa Família, que começa a ser pago agora em março. Porém, pessoal, agora em março não vai ser do jeito que foi lançado, não. Olha só, muitos benefícios do Bolsa Família não serão pagos agora em março. Muitos benefícios vão continuar o mesmo do Ocino Brasil. Olha que informação importante para vocês. Vocês vão se surpreender, claro que não, porque vocês estão vendo agora em um vídeo aqui, eu vou informar vocês antes dessa surpresa. Mas vocês vão ver aí nos seus aplicativos, certo? Ou do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil, do Caixa Tem, cesta de pagamento ainda do Auxílio Brasil. Do Auxílio Brasil. Porque muitas mudanças virão apenas a partir do mês de junho. E eu vou explicar tudo nesse vídeo. Vou explicar nesse vídeo sobre as averiguações de 5 milhões de cadastros individuais, que é de pessoas sozinhas, certo? Sobre inconsistência de renda dos cadastros de 1,4 milhão de famílias, que é a renda per capita, acima de meio salário mínimo, com cancelamento já, cancelamento já acontecendo, por esse motivo, tá? Cadastro desatualizado há mais de dois anos, com também já cancelamento acontecendo. Vou explicar para vocês. Vou passar aqui sobre os benefícios primeira infância, certo? Primeira infância. sobre zerar a fila de famílias que estão aguardando ser contemplado, tá? Tudo isso vai ser falado nesse vídeo. Pessoal, sobre também a atualização que está acontecendo agora nos aplicativos. Também no Caixa Tem, muita gente entrou aí. Marivaldo, o Caixa Tem sumiu a opção do Auxílio Brasil, por quê? Está atualizando. Está voltando já também. Se o senhor não voltou ainda, limpa o cache. Desestala o aplicativo, instala de novo. Pode ver que vai voltar. Por quê, pessoal? O Caixa Tem, provavelmente. Eu não sei ainda, porque falaram que hoje iria mudar o nome Bolsa Família, para o Bolsa Família, até agora não apareceu o aplicativo. Se não aparecer, porque vai continuar, por enquanto, o Auxílio Brasil, certo? Porque também vai continuar várias cestas de pagamento ainda do Auxílio Brasil. Como assim, Marivaldo, essa cesta de pagamento? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Você lembra que via como é que veio o pagamento do Auxílio Brasil? Vamos lá. Deixa eu explicar aqui. R$65,00, benefício jovem, né? Aquele benefício jovem, R$65,00, mais R$335,00. Total R$400,00. Para completar R$600,00, vinha mais R$200,00 complementar. Vai continuar isso aí. Por enquanto, vai continuar sim, pessoal. Por enquanto, vai continuar sim. Porém, adicionando mais R$150,00 por criança de 0 a 6 anos, completos até o último dia de completar 7 anos. Então, além desses R$600,00, desse cálculo que eu falei aí, do Auxílio Brasil, continua aquele cálculozinho, chegando R$400,00. Depois, mais R$200,00, R$600,00. E depois vem o benefício primeira infância, que é de 0 a 6 anos, R$150,00 por criança. Não há limite ainda. Então, por enquanto, é por criança. Acompanhe até o final. Se inscreve no canal. Não sei por que vocês não estão se inscrevendo no meu canal. Muito pouco se inscreve. Vocês que não são inscritos, façam isso. Por favor, eu agradeço. Já agradecendo aqui quem já se inscreveu. Agradecendo a você que vai se inscrever. Não custa nada. Só clicar na barrinha vermelha e inscrever aqui abaixo do vídeo. Não esquece do joinha, do like também. É importante tudo isso. Beleza? Vamos lá, para as informações, o vídeo vai se tornar um pouco longo. Tenham paciência. Muitos dizem que não têm paciência, mas se não tiver paciência, continuarão com as dúvidas. Aí é problema de vocês, certo? Mas continue para vocês terem as informações corretas. Beleza? Correção sobre o cadastro único para garantir o foco do Bolsa Família. Pessoal, está havendo a revisão, essa averiguação, espete fino, em cima de 5 milhões de cadastros de pessoas unipessoais. Pessoas sozinhas. Certo? Também, para corrigir inconsistência de renda dos cadastros de 1,4 milhão de família, que é a renda per capita acima de meio salário mínimo. Com já cancelamento este mês, já começou os cancelamentos. Também, as revisões e pente fino em cima dos cadastros desatualizados há mais de dois anos. Vocês que deixaram de atualizar há mais de dois anos, também já estão sendo cancelados aí. Busca ativa também, para alcançar famílias com crianças em primeira infância, não identificadas dentro do cadastro. Busca ativa. O governo já está dentro dos cadastros procurando essas crianças, para identificar essas crianças de 0 a 6 anos, para pagar o benefício de 150 por criança. Já está sendo feito isso. Redesenho da estrutura do benefício garantido. Equidade com superação da pobreza de todas as famílias. Ampliação do investimento na primeira infância. Atendimento a todas as famílias na fila de espera. Então, todas as famílias que estão na fila vão estar sendo contempladas já este mês. Mas, cerca de 700 mil já foram contempladas aí, vão ser contempladas agora em março. Todas as famílias ganharão, no mínimo, 600. Não haverá valor menor que 600. Você já sabe sobre isso. Todas as crianças da família, entre 0 e 6 anos completos, até o último dia, para completar 7 anos, vão ter 150 reais. Então, se a família tiver uma, duas, três, quatro, cinco crianças, cada uma vai receber 150 reais. Por enquanto, não há limitação ainda. Nenhuma família vai receber menos que, no Bolsa, desculpa, não vai receber menos do que do Auxílio Brasil na mudança do programa. Deixa eu explicar. Na passagem do Auxílio Brasil para o Bolsa Família, não haverá prejuízo. Então, ninguém receberá um valor menor. Certo? Ninguém receberá valor menor. Ou igual ou maior. Beleza? Todas as crianças e adolescentes são prioridade no programa. Bolsa Família, tá? Algumas regras específicas do Bolsa Família que foram ajustadas. Vamos lá para vocês verem. Os azuis têm que ouvir. Nicolás, por favor, desliga... Não, deixa aqui eu desligar já. O Nicolás está aqui jogando o videogame, mas deixa eu desligar aqui o negócio aqui. Eu desligo já, 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 atualização da linha da pobreza. Agora, antes era até 210, agora passou para 218, aumentou. Então, a renda per capita aumentou para 218. Beleza? Poderia aumentar mais, mas está bom. Atualização na linha de proteção. Pessoal, vamos lá para vocês entenderem isso aqui. Linha de proteção é aquela regra de emancipação, né? Que vocês tinham aí, conseguiu emprego de carteira assinada, aumento de renda, continuaria recebendo o benefício. Continua essa regra, porém com alguma mudança, tá? Essa regra é válida para aqueles que já estão no programa. Não é isso que eu vou entrar. Quem já está no programa, se a renda per capita subir até meio salário mínimo, vocês continuarão recebendo o benefício, certo? Por um período de dois anos, 24 meses. Porém, receberá 50% do seu benefício. Metade, exemplo, 600 reais, receberá só 300 reais. Essa regra, pessoal, também não está valendo ainda, por enquanto. Só a partir de junho. Isso eu vou explicar depois, aí para o final do vídeo, tá bom? Então, 50%, é isso? Já falei aqui para vocês. Pronto, vamos lá. Pessoal, benefício de renda de cidadania. É um benefício que será pago a cada membro da família, que é o valor de 142 reais. Isso também só começará a valer a partir de junho. Isso aí depois eu vou entrar em um assunto a respeito só disso aqui, porque isso aqui está me deixando inculcado. Porque é o seguinte, essa regra, esse benefício de renda de cidadania é pago a cada um membro da família, certo? Então, nenhuma família, depois de receber todo o benefício, e somado e dividido, não poderá ter um valor menor que 142 reais per capita por cada membro. Mas só que isso, está me inculcando ainda. Eu vou fazer depois o vídeo, vou deixar isso aqui em stand-by, que isso aqui também só começará a valer a partir de junho de 2023. Não começa a valer agora, tá? Então, deixa quieto por enquanto, tá bom? Tem as etapas também desses cálculos, e também só a partir de junho eu vou fazer. A estrutura também desse benefício, também só a partir de junho, então eu não vou fazer cálculo agora, porque o que continua valendo agora ainda é sexta do Auxílio Brasil. O que entra na sexta do Auxílio Brasil é o benefício primeira infância. Só. Só o benefício primeira infância. Beleza, pessoal? Só para vocês entenderem. Pessoal, eu vou desligar aqui rapidinho e volto. Ó, só virar aqui rapidinho, virei, desliguei aqui e voltei de novo. Só rapidinho, beleza? Estou sentado no chão. É porque estava ligado aqui o Wi-Fi, assando frango aqui, o negócio para o almoço de um negócio. Para ir para a escola, beleza? Desliguei já. Pronto. Despreocupado agora. Etapa para implementação dos benefícios. É isso que é importante. Vamos lá. Inicia, a partir de março já, do Bolsa Família Novo, somente o pagamento do benefício primeira infância, que é os R$150. Os demais benefícios, só a partir de junho. Vou falar quais os demais benefícios, que só a partir de junho. Vamos lá. Benefício de renda e cidadania, que é aquele R$142, que eu não quis mexer nesse assunto agora. Só a partir de junho. Benefício complementar. Lembre-se, pessoal, lembre-se. Os R$600 ainda é complementar, que vai ser o quê? Olhe só o R$142. R$142, mais complementar para fechar R$600. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Uma pessoa sozinha vai ser R$142, mais R$458, completando R$600. Duas pessoas na família. R$142 mais R$142 dá R$284, mais o complementar de R$316, que vai dar R$600. Olha só. É isso que eu vou explicar só depois. Porque isso começará a valer a partir de junho. A partir de junho. Beleza? O benefício variável também, familiar, que é aquele de R$50, que é para as crianças de 7, a R$18, só a partir de junho também. Certo? O benefício extraordinário de transição, só a partir de junho. A atualização do valor do benefício das famílias em regra de proteção, só a partir de junho. Certo? Vamos lá para vocês entenderem como é que fica, como é que fica o Bolsa Família até a implementação de todos os benefícios em junho de 2013. Olha só. Preste atenção. Por favor, preste atenção. Até lá, será mantido o pagamento da cesta de benefício do programa Auxílio Brasil com a adição do benefício primeira infância do Bolsa Família. Então, vocês viram o que eu falei no começo do vídeo? Que vocês vão estranhar quando vocês verem lá, ainda R$65,00 aparecendo. e aquele valor reduzido de R$335,00 somando os dois dá R$400,00 e mais R$200,00 para fechar R$600,00. Vocês vão estranhar? Não estranhe não. Vai ser assim por enquanto. Só que, quando fechar R$600,00, se sua família tiver criança de 0 a 6 anos, entra mais R$150,00 por criança. Certo? R$150,00 por criança. Então, R$600,00 mais R$150,00 se for uma criança, R$750,00 se for duas crianças, vai ser mais R$300,00, vai dar R$900,00 e assim por diante. Não estranhe. Vai ser assim. Até junho. Até junho. Entendam. Bota na cabeça. Até junho. Beleza, pessoal? É isso. Vamos lá. Importante informação. Importante informação. Prestem atenção, por favor. As famílias podem sacar o benefício do Bolsa Família normalmente com o cartão do Bolsa Família. com o cartão desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Com o cartão do Auxílio Brasil. Com o cartão do Auxílio Brasil. A forma de recebimento permanece a mesma utilizada do Auxílio Brasil. A mesma utilizada do Auxílio Brasil. Os canais de pagamento continuarão os mesmos, os mesmos. Agência da Caixa, postos de atendimento bancário, os postos avançados de atendimento unidades lotérica, correspondente Caixa aqui, unidades autoatendimento e unidades internavantes. Pessoal, o Caixa Tem continua normalmente. Beleza, beleza de Creuza. Vamos lá. O calendário do pagamento do Bolsa Família terá as mesmas datas estabelecidas do calendário do Auxílio Brasil. Não muda. O aplicativo Bolsa Família estará disponível nas lojas de aplicativo previstos a partir de 6 de março. Até o momento, não sei, estou fazendo um vídeo aí, não sei se já está disponível, mas o dia é hoje. Até o momento, não. Certo? Condicionalidades. Vamos lá, Marivaldo. As condicionalidades permanecem como forma de promover o acesso a mais direitos sociais em especial, o acesso à saúde e educação. Em contrapartida, as famílias precisam cumprir para continuar sendo beneficiárias do Bolsa Família, as condicionalidades do Bolsa Família são. Vamos lá. Na saúde, cumprimento do calendário nacional de vacinação. Presta atenção. Certo? acompanhamento do estado nutricional, peso e altura dos beneficiários menores de 7 anos e pré-natal para as beneficiárias gestantes. Na educação, frequência escolar mensal mínima de 60% para os beneficiários de 4 e 6 anos incompletos. Frequência escolar mensal mínima de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica. O que muda? De acordo com a medida provisória, a condicionalidade relativa à frequência escolar dos beneficiários de 18 a 21 anos deixam de existir. Babau, banda mel, tá bom? condicionalidades. Qual a situação atual do acompanhamento? Repercussão. Repercussão. Vamos lá. O acompanhamento das condicionalidades continua acontecendo normalmente. O sistema da saúde está aberto para o registro do acompanhamento da primeira vigência de 2023 e em breve o sistema presença abrirá para o registro da frequência escolar dos meses de fevereiro e março de 2023. Com relação à repercussão por não cumprimento de condicionalidade, ela também vem sendo aplicada normalmente. em março foram aplicadas os efeitos relativos aos meses de outubro e novembro de 2022 em relação à educação e aos da segunda vigência de 2022 em relação à saúde. Todas essas informações estão disponíveis para os gestores. então haverá famílias com bloqueios e suspensões relativa aos não cumprimentos de condicionalidade já era agora em março. Olha só, vocês já estão vendo aí. As famílias continuam podendo apresentar recurso caso tenha alguma justificativa para o não cumprimento neste caso. A coordenação municipal deve registrar o recurso no sistema avaliá-lo. As famílias devem ser orientadas a procurar o setor do Bolsa Família em seu município. Isso é a mensagem que vocês vão receber para procurar o setor aí do Bolsa Família. Certo, pessoal? Só resumir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso aqui não. Empréstimo consignado Babal Tial Banda Mel Empréstimo consignado foi revogado cancelado pessoal. Vou ler aqui pessoal. O empréstimo consignado está revogado certo? Continuando os beneficiários que tomaram o empréstimo terão os valores descontados em seu benefício até o final da data brevemente estabelecida em contrato. então o empréstimo não existe mais estou estudando se volta ou não então quem tomou tomou quem não tomou não toma mais mas quem está devendo terá que pagar o empréstimo consignado vai ser descontado certo pessoal demais auxílios preste atenção quem tem direito a esses auxílios como é que fica auxílio esporte escolar auxílio esporte escolar pago somente aqueles que já recebe até que se complete o total das 12 parcelas mensais prevista então não vai existir mais vai continuar para quem já está recebendo até completar as 12 parcelas bolsa de iniciação científica júnior também a mesma coisa pago somente aquelas que já recebe até que se complete o total das 12 parcelas mensais prevista babau certo auxílio inclusão produtiva rural paga somente aquelas que já recebe até ser completado o total das 12 parcelas mensais previstas também quer dizer esses benefícios não vão existir mais no bolsa família vão continuar sendo pago para quem já está recebendo até completar as 12 parcelas babau é isso que eu tinha para vocês demorou um pouco mas esclareci esclareci das dúvidas de vocês pessoal se gostou do vídeo aquele joinha aquele like se inscreve em nosso canal se continua as dúvidas por favor comenta aqui abaixo do vídeo resumindo o que eu falei aqui vocês vão ver que o aplicativo de vocês ou mude para bolsa família ou continue auxílio brasil vocês vão estranhar porque vai ter ainda cestas de benefícios ainda do auxílio brasil a única cesta a única coisa nova que vai haver nos pagamentos vai ser o primeira infância que é os 150 reais os demais benefícios continuarão do auxílio brasil até junho junho de 2023 quando vai ser implementado toda a cesta de benefícios do bolsa família beleza comentam 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 espalhem esse vídeo o máximo que vocês puderem em grupos em tudo em whatsapp espalhem 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 para as pessoas saberem a verdade sobre o auxílio brasil sobre o bolsa família sobre esta mudança toda é aí certo pessoal bom Tchau.